Como saber a data que vai ocorrer o Black Friday de algum ano dentro do Excel? É isso que você vai aprender nesse vídeo, é muito mais! Fala pessoal! Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem uma planilha onde vocês vão saber qual é a data que vai ocorrer o Black Friday em qualquer ano que você deseja. Junto com isso eu vou ensinar algumas funções de data, de índice, de corresp que são muito importantes para a construção dessa formalidade dentro do Excel. Então, se você não é inscrito ainda no canal, por gentileza se inscreva no canal. Se gostar do vídeo dá aquele like, compartilhe o vídeo que é muito importante para que outras pessoas recebam esse conhecimento e deixe um comentário se você sabia fazer essa função, ok? Eu quero saber de você. Por favor, comente, é muito importante e ajuda a dar relevância no vídeo, ok? E para finalizar, na descrição do vídeo estou deixando um link para vocês baixarem 10 planilhas de Excel em mais 3 dashboards totalmente de graça para utilização livre, ok? Então é isso aí. Vamos lá para o meu computador onde eu vou ensinar vocês a fazerem essa função. Bom, então a nossa jogada aqui é o seguinte, a gente precisa saber uma data, né? E saber quando que vai ocorrer nos anos o Black Friday, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente vai criar um ano. Aí a gente vai criar uma listinha aqui de anos, beleza? Esse é o primeiro ponto. Então, vem aqui, vou formatar assim e vou colocar um, para ficar bonitinho, beleza? Aqui dentro a gente vai criar uma lista de anos. De acordo com o ano que você selecionar, ele vai te mostrar qual que é a data exata que vai acontecer o Black Friday, tá? Então aqui para baixo a gente vai colocar aqui, ó, 2022. E aí a gente coloca assim, ó, igual mais o ano mais um. Por que o ano mais um? Porque o ano mais um ele vai dar o próximo ano e assim sucessivamente. Então a gente pode fazer uma seleção aqui, uma listinha. Então, vamos até o ano 2034. Agora a gente vai jogar uma lista aqui dentro. Então, para a gente jogar uma lista, a gente vem em dados. Vem aqui em validação de dados. E aqui dentro de validação de dados você tem lista, né? Então a gente vai selecionar qual que é a minha fonte. Minha fonte é a minha lista de anos, que é o que me interessa. Ok? Então agora aqui dentro eu tenho o ano, né? Então aqui a gente vai colocar aqui, ó. Quando vai ser o Black. Então aqui eu vou fazer novamente uma jogadinha aqui, né? Então eu vou deixar isso aqui, ó. Tem a amarelinha pra ficar legal. Isso aqui é só uma graça, né? Não, vamos pro verdinho com a descrição em branquinho. Fica legal. É bem contraditório, mas... Aqui é o ano e aqui dentro do ano eu vou colocar a amarelinha. Aqui é o ano que eu vou selecionar. Então aqui vai ser a data que vai ocorrer. Então ele vai ocorrer aqui, tá? Então aqui que vai acontecer a jogadinha da data, tá? Então... É o seguinte. Deixa eu só fazer uma graça aqui. Esse e esse. Beleza. O que que acontece? Black Friday, ele acontece sempre na última sexta-feira de novembro de cada ano. Ok? Então, a gente... A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir qual que é a última sexta-feira de novembro. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Igual a data. Ok? A data do ano que está aqui. Ponto e vírgula. Eu quero o mês. Tá? E fecho. Eu acho que é quatro. Então, agora eu vou selecionar aqui. Ah, não. Eu coloquei errado, né? Aqui é o dia. Vinte e quatro. Tá? Então... Agora eu vou vir aqui. Por que vinte e quatro? Porque a sexta-feira desse ano, ela foi dia... O Black Friday desse ano foi no dia vinte e quatro. Tá? Então, ele vai ser a minha marca inicial pra mim começar a fazer a minha jogada. Tá? Então, eu vou trazer aqui uma semana. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Igual. Essa data. Mais um. Ela vai... Opa! Mais um, né? Ela vai me dar o próximo dia. Tá? E aí, eu vou selecionar até dia trinta. É o final. Agora, eu preciso descobrir qual é o dia da semana. Pra quê? Pra eu conseguir identificar quando que é a sexta-feira. Então, como que eu faço isso? Existe uma função no Excel que se chama... Como é que é? Isso. Dia da semana. Igual. Dia da semana. Ok? Então, eu vou pôr aqui. Dia da semana. E fechei. Só isso. E aí, ele vai me trazer aqui, ó. Eu falei dia 24, que não foi dia 24 que ocorreu o Black Friday. Foi no dia 25, sexta-feira. Vamos ver se dia 25 foi sexta-feira. Dia 25, sexta-feira. Tá aqui no meu calendário. Vocês estão vendo aí, ó. 25, sexta-feira. Tá? Então, tá aqui, ó. Seis. Tá? Então, toda vez que o dia da semana for seis, é o dia que vai ocorrer o Black Friday. Então, se eu mudar aqui, ó. Ele vai mudar. E no próximo ano, ele vai ocorrer no dia 24. Depois, ele vai ocorrer no dia 24. Oito. Mas aí é que tá. Eu não quero ficar fazendo e olhando aqui. Pra mim, eu não vou ter isso. Eu quero fazer como se eu selecionasse e ele aparece aqui. Automaticamente, o dia da semana que eu quero. Então, agora a gente vai usar um índice corresp. Tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Igual. Tá? Primeira coisa que a gente vai usar é um índice. Então, uma função de índice. E qual que é a minha matriz que eu vou procurar no índice corresp? Essa matriz aqui, ó. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ponto e vírgula. Aí, eu vou falar pra ele que eu quero a correspondência. Né? Então, aí eu vou pôr o corresp agora. Então, eu digito corresp. E aí, o meu primeiro ponto é o quê? Eu quero que corresponda ao dia 6. Então, eu vou colocar 6. Ponto e vírgula. E eu vou buscar a minha matriz. Aonde eu vou procurar o número 6. Então, eu vou procurar o número 6 aqui. Ponto e vírgula. E eu quero 0. Porque ele vai ser igual. Tá? A correspondência exata. Da mesma forma que é feita no PRO-QV. E fechei aqui. Opa. Ah, eu esqueci de um parênteses. Tá? Tem dois parênteses. Mas aqui, veio nesse formato. Por que que veio nesse formato, Kinarelle? Porque tá no geral aqui. Então, eu posso vir aqui e data abreviada. Pronto. Agora, toda vez que eu mudar aqui a data, o ano, ele vai me trazer a sexta-feira, quem é o dia da sexta-feira daquele ano. Então, como que eu tenho certeza? 26 do 11 de 2017, ó. Tá vendo? Ele é a sexta-feira. E assim sucessivamente. Então, você pode colocar quantos anos você quiser aqui dentro, que ele vai fazer a busca. Tá? Então, se você tiver... A gente fez uma listinha aqui. Você pode vir aqui e acrescentar. Se eu acrescentar mais anos aqui, ó. Eu vim até 47. Então, vamos atualizar a nossa listinha. A gente vem em dados. E a gente põe aqui pra 47. E ok. Agora, eu tenho mais anos, ó. Se eu vier a 41, ó. Ele modificou, ó. A sexta-feira em 41 vai ser aqui. E sucessivamente, tá vendo? Então, é bem fácil fazer isso. Então, o que a gente aprendeu nessa aula aqui, galera? A gente aprendeu a fazer o índice, né? Que o índice é o que vai trazer o índice. Na realidade, é aquele evento que a gente vai querer levar de acordo com uma correspondência, né? Então, pra isso, eu tenho que usar o índice. Vou pegar a minha matriz aqui e vou fazer a minha correspondência. Minha correspondência é o quê? O número que é o dia da semana, que vai ser igual a 6, que está dentro desta matriz aqui, aonde aparecem os dias da semana. E 0, porque eu quero o correspondente correto. E aqui, a gente aprendeu a fazer o dia da semana, uma fórmula bem simples, dia da semana, e pronto, ele traz o dia da semana. Tá? E aí, ele vai me trazer aqui sempre o dia que vai ocorrer Black Friday. Isso dá pra você fazer com feriados, com outras coisas, tudo aquilo que acontece em uma determinada data. Por exemplo, eu não tenho um feriado, não lembro qual que é. A sexta-feira santa. Ela também ocorre em um determinado dia. Dá pra ser feito desta forma também. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da aula. Peço a gentileza. Tá? Compartilha esse vídeo, é muito importante. E deixe um comentário aqui. Eu quero saber se você já conhecia essas funcionalidades de colocar... Buscar uma data exata e etc. Beleza? E... Não se esqueça, na descrição do vídeo tem um link pra vocês baixarem 10 planilhas Excel e mais 3 dashboards totalmente de graça. Além do que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não paga nada. É só clicar no inscreva-se e ativa o sininho. É muito importante. Só se inscrever não tem muita relevância. É importante que você ative o sininho para todas as notificações. Ok? Então é isso. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.